Muito obrigada, obrigada a todos. Falando um pouquinho sobre os super alimentos, eles são alimentos que são riquíssimos em nutrientes. Eles podem ter altas concentrações de antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais, como é o caso da carne suína. Eu sei que muitas pessoas ainda sentem um pouquinho de preconceito, mas a carne suína é uma proteína de altíssimo valor biológico, ajuda muito tanto na parte de crescimento, manutenção e reparação do tecido, do nosso tecido, e também ela ajuda muito na conservação da nossa massa muscular, que é importantíssima para o metabolismo. E sem contar que a carne suína também é riquíssima em vitaminas, principalmente do complexo B, por isso que eu gosto muito dos produtos da Frigo Nova, que justamente eles prezam muito, não só pela qualidade, mas pelo frescor dos alimentos e por usarem, utilizarem somente ingredientes naturais na composição. E também eles não passam por processos nenhum de congelamento, então isso faz com que os produtos cheguem muito mais frescos e eles cuidam ainda mais da saúde dos consumidores. Carol, demais ter você aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado. E sinta-se à vontade sempre que quiser voltar à nossa cozinha, a sua também. Muito obrigada, agradeço o convite e boa sorte a todos. Bom, depois de todas essas dicas, vocês já imaginam que vem pela frente, né? Mas quem vai passar mais detalhes do desafio de hoje são os nossos chefes Pio, Lívia e Guili. Bem-vindos à nossa cozinha! Então, doutores, vamos lá. Hoje o que vocês vão precisar fazer é um prato principal e um acompanhamento, seguindo a dieta mediterrânea. Chefe Lívia, quanto tempo será que a gente dá para eles? Olha, pelo que eu dei uma olhadinha ali no nosso mercadinho, a gente tem uma gama de opções. Eu acho que uns 45 minutos, tá bom. O que você acha, Pio? Ah, é justo. 45 é ideal. Lembrando que não vamos perder esses ricos nutrientes e muito sabor, hein? Doutores, o mercado ficará aberto por 15 minutos iniciais e aí ele se fecha. Vamos lá? Preparados? Muito bem, meus doutores preferidos, aquele momento que eu adoro. Reloginho já tá na tela, não? Coloca então 45 minutos e a prova vale a partir de agora. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. E aí, Dr. Douglas, o que estamos preparando hoje? É, chefe. Eu só fui pegando um monte de coisera lá, agora vamos pensar o que eu vou fazer aqui. Algum acompanhamento aqui. Eu peguei o arroz, tô pensando em fazer de carboidrato, né? O arroz com um pouquinho de lentilha, que daí seria um pouco de carbo com proteína. E a parte de vegetais, peguei alho poró, o repolho. Todos os alimentos in natura, muito bem. Algum ultraprocessado? Não, processado não. E qual o óleo que você vai utilizar? Só o azeite. O óleo de oliva, que faz parte da dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea. Muito bom. Olha isso, mas boa sorte. Doutora Isabela, e aí, o que temos aqui? Vamos ter o lombo, vou fazer um lombo recheado. Eu vou fazer ele recheado com legumes agrião, um molho mais agridoce e um purê de batata doce. O que você vai utilizar? A pimenta também? Vou utilizar a pimenta. Tem um dólar comigo? É, lemon pepper. Lemon pepper, muito bem. A pimenta tem propriedades nutricionais importantes. Cuidado com o lombo, que tem pouca gordura. Sim, a gente vai ficar mais cedo. A gente vai ficar mais cedo, vai ficar de olho. Sempre muito colorida a sua bancada, doutora Débora. É, a cor traz muitos antioxidantes. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz com pouco, mas eu tô torcendo pra funcionar, que é como se fosse um cozido. Vamos ver se dá tempo, né? Porque eu demoro um pouco mais pra fazer. Mas eu vou botar, vou fazer um bom caldo, espero eu. E o mignonzinho que eu vou pegar do meu colega ali um pedaço, vai entrar depois com uma proteína e o acompanhamento vai ser uma farofinha com um antioxidante que eu vou colocar algumas coisas ali. Mariosa agora, hein? Olha lá, vamos lá. Vendeu meu peixe, eu sei, né? Agora vamos entregar. Semana passada você vendeu muito bem. Realmente, ele tá bem ágil, né? Agora, né, doutor? Olha. Nossa, eu ainda não sei cortar a cebola, mas tô tentando aqui. Isso aí, mas e aí, doutor, o que você vai preparar pra gente? Fazer um mignon suíno. O molho eu ainda tô pensando o que fazer. E fazer um cuscuz, cuscuz com sementes, com molho, já tô fazendo caldo aqui do cuscuz. Então é a primeira bancada a utilizar nozes, né? Nozes e castanhas, que é um elemento fundamental da dieta mediterrânea, que tem óleos do bem. Então, muito bem, muito bem pensado. Agora vamos ver a execução, como é que vai ser? Alimento goodberry, tem chia também. Boa, isso aí. Vamos lá, esperamos pra ver. Boa. Uma atenção aqui. Um minutinho. Menos do que isso. O mercado fechou. E aí, nos conte, o que que vai sair de bom? Mignon suíno. O molho eu ainda tô definindo, provavelmente iogurte. E o acompanhamento é um cuscuz. Um cuscuz com uma boa carne suína. Vai muito bem. A meta. É? Né? Bora lá. Ai, que aroma, né? Eu tô com um pouco de medo de não dar tempo agora, sim. Mas tô fazendo a base do meu molho. Vou fazer um molho mais encopado, como se eu tivesse fazendo um cozido. Que eu não sei se vai dar o tempo do... E vou fazer o mignonzinho junto. Como se fosse um cozido com a carne. E daí a carne, tô usando o mignon. E vou fazer de acompanhamento uma farofa. Tô vendo muitos rabanetes, pô. É, o que que vai sair com os amarelas? Vou fazer um vinagretezinho pra dar um aquele... Ah, interessante. Vai bem. Tudo que nós estamos produzindo tem que experimentar. Ok? Vou fazer um ombro recheado. Fiz um molhinho aqui com pimentão vermelho, alho e cebola. Vou colocar agrião dentro. E cenoura. Fazer ele recheado e vou fazer um purê de batata doce. E essa cocção, ela vai ser feita como? Eu vou selar ele na panela de pressão e depois eu vou colocar um pouquinho lá dentro. Perfeito. E pra fechar esse... Vai ter um molhinho agridoce. Tá. Bora lá. Cuidado com a cocção das batatas, por tempo. Tá. Parei já porque eu tenho que desligar um pouquinho antes, né? Porque esse aqui cozinha rápido. A lentilha. Sim. E vai experimentando. É. Então, chefe, eu vou fazer aqui uma bistequinha. Fiz aqui um pesto pra acompanhar ela. Aí eu tô pensando em fazer ou uma salada ou senão eu queria fazer uma farofinha. Mas é que tem pouca farinha, né? Ah, mas eu acho que é o suficiente pro prato. Vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Boa sorte. Obrigado. Obrigado.